Vamos lá, continuar de onde nós paramos. Agora, nós terminamos aí a página 188. Agora, nós vamos lá para a página 189, na atividade número 3, que é dessa página, ok? Então, olha lá, atividade número 3, da página 189, que é a que nós estamos voltando aí, ok? Sim, gente, lembra que nós temos uma pausinha para recomeçar, ok? Peraí, João, já vou atender você, meu amor, só um minuto. Peraí, que eu já vou te achar aí. Pode falar, João Vitor. Olha, temos aluno novo. Pró, a última questão da 188, da base quadrada, eu não respondi na hora que eu fui olhar, você terminou a reunião. É, ela encerra automática. Então, faz assim, ó. Você pode pegar essa questão depois, assistindo a aula, o finalzinho da aula que está gravada. Tá certo? Mas qual é o nome? Oi? Qual é o nome? Está lá, módulo 15, tá? Página 187 e 188, tá bom, amor? Tá, obrigado. Por nada. Obrigada. Por nada, meu amor. Vamos lá, então, dando continuidade aí, ó. A Pro vai colocar... Ah, perdão, isso mesmo. Gu, obrigada, gente. Ó, aqui não. É atividade número 2. Desculpinha aí, a Pro olhou uma coisa e escreveu outra. Página 188. Valeu, Gu. Muito obrigada, amor. Era isso, isso mesmo. Atividade 1, nós acabamos de fazer. Agora, nós vamos dar continuidade aqui, ó, na atividade número 2. Tá bom? Então, na atividade número 2, vamos compartilhar aqui pra gente observar o quadro. Certo? Vamos lá, aqui, a Pro já vai olhar pra gente voltar aqui pro nosso amigo plural. Aqui, ó, vamos compartilhar. Todo mundo vendo aqui, bonitinho. Olha lá. Então, o que nós temos aqui, ó, na página 189, que é essa página aqui que nós estamos observando agora. Então, gente, sem ficar riscando a tela, aqui nós vamos ter, na atividade 2, observe a representação dos poliedros. Em cada figura, pinte da mesma cor as arestas que têm o mesmo comprimento. Então, as cores, agora, vocês vão escolher pra fazer aí as pinturas. Vocês vão fazer o quê? Lembra que a Pro ontem falou pra vocês sobre nós estarmos utilizando aí a régua. Já que nós estamos falando de formas, né, poliedros, que são figuras feitas retinhas, nós não vamos fazer de qualquer jeito, é claro. Então, nós vamos pegar aí, no caso, a régua, vamos escolher as cores. A Pro vai fazer um com vocês e aí nós vamos estar fazendo os demais. Mais, certo, turminha? Tá? Página 189 é a página que nós estamos agora realizando, tá? Pra fazer. Então, aqui, ó, a Pro vai copiar essa tela. Vou jogar lá na outra, pra gente poder, no outro programinha, pra nós podermos estar fazendo aí a primeira juntos e ficar mais visível aí pra vocês. Gente, ó, de novo tem gente. Por favor, turma, não fica riscando a tela, por gentileza. Dificulta aí, na hora de vocês estarem visualizando, tá? Só isso que a Pro pede pra vocês. Não fiquem aí fazendo essa parte, porque vai dificultar na hora de vocês visualizarem, tá bom? Por favor, a Pro tá pedindo novamente pra vocês essa parte. Olha lá, nós vamos estar aqui, tá? Fazendo. A Pro vai fazer um outro compartilhamento com vocês de tela, tá? Que é pra nós estarmos observando melhor aí essa parte. Ok? Pro vai procurar deixar maior, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem aí, tá? Muito bem. Olha lá. Então, a Pro vai compartilhar, então, a outra tela que a Pro deixou aqui, pra facilitar, pra nós visualizarmos aí essa imagem que nós temos, tá? Então, olha lá. Tá aqui. Todo mundo tá conseguindo ver aqui? Vamos lá, pessoal, atenção, porque como nós vamos mexer agora com lápis de cor, é pra ninguém fazer errado, senão vai ficar ruim. Então, ó, observe a representação dos poliedros em cada figura pinte da mesma cor as arestas que tem o mesmo tamanho, ok? Então, como que nós vamos fazer aí, ó? Nós vamos escolher uma cor. Vou pegar aqui, ó, o vermelho. Vou pegar aqui a forma que eu preciso. Então, ó, nós já vimos que o cubo, ele tem todas as arestas do mesmo tamanho, não é isso? Do mesmo comprimento. Então, ó, eu vou pegar aqui o que eu preciso. Deixa eu só mudar a cor aqui pra ficar mais visível, ó. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, todas... Ah, gente, fica complicado, assim, usando pra ficar rabiscando aí a tela da proa, aí não dá. Por favor, eu vou ter que ficar bloqueando. Aí, no caso... Ó, coloquei, ó. Não temos todas as arestas, as 12 que nós falamos? Então, nós vamos lá, ó, contornar as 12 arestas da mesma cor. Por favor, usem a régua pra ficar uma lição bonita, organizada, certo? Ó, então eu tenho todas, ó, as de dentro, as que estão pontilhadas, elas também são arestas. Então, nós temos que colocar aí. Ok? Bonitinho, ó, pra ficar tudo bem organizado. Ó, aqui. Usei ali o meu verde pra fazer essas medidas. Usem e abusem agora do lápis de cor, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, tá aqui. Fiz. Bonitinho. Eu vou pra próxima figura, ok? Na próxima figura que eu tenho, vamos lá. Eu vou mudar a cor, vou pegar aqui o vermelho. No paralelepípedo, nós já vimos, tá? Que ele tem... Oito... Certo? Aí ele tem aqui, ó. Uma, duas, três. São quatro arestas de uma medida e outra, e mais arestas de outra, tá? Então, nós temos aí essas medidas que nós estamos vendo. Então, nós vamos ter que pintar as quatro maiores de uma cor e as outras, que são essas aqui, ó, das laterais, de outra. Então, nós vamos escolher, ó. Pra eu escolher o vermelho. Então, nós vamos aqui, ó. Vou pegar lá o meu... Minha retinha, ó. Então, eu vou pegar lá no vermelho. Vou pegar aqui a minha reta. E vou fazer as laterais de vermelho, ó. Essa. Essa, ó. Olha que legal que ele vai ficando, turma. Fica bem bacana. Aqui, ó. Aqui. Ó. Vamos por esta. Que não ficou tão retinha. Ó. Aqui. Aqui, ó. Certo? Então, essas possuem a mesma forma, mesmo comprimento, né? Acaba a forma ficando assim igual. Agora, nós vamos trocar a cor, ó. Eu vou colocar aqui um azul pra destacar. Um azul forte. E vou fazer as outras medidas iguais, ó. Venho aqui, ó. Fiz essa medida. Tenho certeza que o de vocês vai ficar lindão. Porque vocês são muito caprichosos. Certo? Aqui, ó. Vou fazer a outra medida, que são as quatro linhas que nós temos iguais, ó. As quatro arestas, ó. E aqui, essa aresta que vem pra cá. E ela vem pra esse outro lado, fazendo uma linha aí contínua, ó. Olha lá. Então, todas as medidas. As oito arestas, que são do mesmo comprimento de uma cor. E as outras oito arestas, que são de outra cor aí, que tem o comprimento. Certo? Vamos lá, então, ó. Vou usar o laranja agora pra mexer no prisma. Certo? Então, vou fazer a mesma coisa que eu já havia feito. Vou pegar aqui a linha. Vou fazer as medidas, ó. Então, as medidas iguais. Da base do prisma, ó. Da base que nós temos aqui. Certo? A outra base. E também essa de cima, ó. Que é a mesma medida, que é onde vai dar o fechamento do prisma. Certo? Ó, fizemos aí. Agora, as outras seis arestas, que tem a medida diferente, ó. Vamos lá. Mudar a cor, ó. Pra fazer essas arestas que nós temos aqui. Certo? Ó. Aqui. E aqui. Certo? Depois, nós vamos ter aqui, ó. Essa parte. Ó lá. Essa parte aqui. Ops. Vamos alinhar pra ficar direitinho. A parte de dentro. E a outra parte. Certo? Então, nós ficamos aqui com as outras medidas. Pessoal, de novo. Sem escrever na tela da Pro, gente. Por gentileza. E o último, nós vamos ter aqui a base quadrada, ó. Nós vamos usar outra cor aqui com o nosso tracejadinho, né? Então, vamos lá. Lembrando, ó. Na pirâmide de base quadrada, que é essa. Ó. Nós vamos ter... Se a gente pegar essa ponta, é o que nós falamos. E subir vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui, ó. Aqui. Ó. Tá? Ó lá. Vamos fazer todo o contorno. Opa. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Então, ó. Aqui está. Nós podemos fazer... Lembra que a Pro falou, ó. A base, né? E todas as laterais da quadrada. As outras quatro que formam. Certo, turma? Ok. E aí? E aí? Aqui, ó. Lembrando. Gente, para de escrever na tela, gente. Por favor, turma. Ó. Enquanto vocês finalizam aí. A tem anotado. Lembra que a Pro falou pra vocês que entrou depois e não havia ouvido? Agora, vocês têm publicado lá no sistema do colégio. A Pro deixou publicado pra vocês. Então, vocês têm lá escrito rotina. Lá está marcado tudo. O que nós faremos hoje, tá? E o que nós estamos pra realizar de lição de casa. Certo? Então, a gente tem aí colocado... Oi, Lu. Pode... Pera aí que eu tô liberando o seu áudio. Só um minutinho. Vamos, áudio da Luísa. Libere, libere. O áudio tá teimoso. Não tá querendo. Isso. Excelente, Luísa. Muito bom. É isso mesmo. Tô gostando de ver. Meu, Bruna. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso, sou. João Vitor. Filho de Tino Crosco. JP. Aí, João, só você, João. A Laura, a Lucas, o Enzo já coloquei, Davi, Rafa, Gabi, Lucas Todo, Ana Júlia, Luiz, Benjamin, deixa eu ver, já tá aqui. Bem, Luizinho, Luizinho, isso, Melissa, Ana Maria, Ana Maria, Giovanni. Ó, Prô, tá dando esse tempinho pra vocês concluírem aí. Peraí, Melissa, Melissa, Roberto. Isso, muito bom. Joia. Ah, gostei do presente, Clarinha, você já tava aqui, ó, também. É isso aí, Clara respondendo, muito bom, vamos ver aqui. Oi, Brenda. Oi, Brenda. Pode falar, Brê. Oi. Oi, meu anjo, alguma dúvida? Não, eu só quero dizer assim, que eu te amo e tô com muita saudade de todos vocês. Ai, não faz assim se não a Pro chora. Por favor, eu também amo vocês. É muito difícil ficar sem vocês, viu, gente? É muito melhor estar com vocês na sala de aula, pode ter certeza. Te amo, Brê. Isso, Melzinha. Certinho, muito bom, Mel. Olha lá. Fala, João Vitor, qual é a dúvida? Professora. Oi. Eu já terminei, o que que eu faço agora? Termina, amiga? Eu tô dando esse tempinho de verificação. Já terminei, já. Já terminei? Já terminei a primeira. Hã? Já terminei a primeira. Tá bom. E esse aqui você já fez também? Eu também tô com muita saudade de vocês. Mesmo a professora gosta mais de ficar lá na sala com a gente, porque mesmo passando raiva, eu tenho que pegar no pé mais, né? É, mas agora... Mas vocês entendem que a gente faz isso pro bem de vocês, né? Não tem jeito. Lembra que a gente... A gente só se preocupa com quem a gente ama, né? É. Olha lá. Peraí, Sofia, já tô chegando em você. Aí, já vi sua mãozinha levantada, amor. Só um minuto. Oi, So, pode falar. Peraí, deixa eu ativar o seu áudio aqui. Só um minuto. Peraí. JP, já vou te atender, amor. Só um minutinho. Opa, ativa o áudio pra mim aí, So. Oi, Prô. É a Cris, tudo bem? Oi, Cris, tudo bom. Ai, desculpa atrapalhar a aula e escrever, mas a Sofia já antecipou. O Prô, adorei a ideia do e-mail que você vai abrir pra gente ter contato, porque eu também tenho a mesma dúvida que a mãe do Giovanni, tá? A gente não tá conseguindo mandar as liçõezinhas da Sofia. Porque a gente... Pois eu gostei do e-mail, porque por e-mail eu acho que eu vou conseguir mandar pra você, sim. Tá, eu vou criar e eu mando pra vocês direitinho, mas mesmo assim, Cris, é o que eu falei pra mãe do Giovanni. Quando tiver qualquer erro de vocês no sistema que vocês perceberem, printa o erro e manda pra nós, pra gente poder tentar ver o que que tá acontecendo e ajudar vocês da melhor forma. Tá bom, tá bom. Tá bom, desculpa, Fernanda, tá ficando a aula. Não tem problema, fica com Deus. Tem dúvida, só perguntar. Muita saudade de você e das crianças. Oi? Muita saudade de você e das crianças. Ai, obrigada, nós também, viu? Se cuidem. Um beijo, boa aula. Obrigada, amor. Oi, JP, pode falar. Oi, Prô. Oi. Eu já acabei tudo que você passou. Muito bom, nós já vamos pro próximo exercício, tá? E a Prô vai colocar aqui no chat, pra vocês verem aqui no bate-papo, tem anotado nessa pastinha que a Prô falou pra vocês que está disponível, a Prô vai colocar pra vocês aqui a lição de casa, então, tá? Assim vocês já vão anotando para amanhã. Para casa. Então, ó lá. Matemática. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui pra todos, que entrou. Aqui, ó. Então, ó, matemática. Nós faremos. Ó, matemática. Páginas 191 e 192, que é a fixação desses exercícios que nós realizamos. Ok. Só um minutinho, Isabela, a Prô já vai liberar pra você falar e pra Clara também, tá bom? Só um instantinho que eu tô anotando aqui as atividades de casa. Assim, todo mundo já consegue anotar. Peraí. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, ó, matemática, páginas 191 e 192 e português, finalizar as atividades com os anexos. Iniciadas na aula, ok? Tudo isso pra aula de amanhã, sexta-feira. Tudo só isso, tá bom? Pra aula. Então, tá aí no chat pra vocês copiarem, tá? Peraí que eu já vou achar aqui, peraí. O Lucas. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Oi, Léo. Oi. É, que dia é hoje? Hoje é 28, meu amor. Tá. 28 do 5, tá bom? Tá bom. Essa do anexo foi aquela que vocês recortaram. As palavrinhas. Lembra que nós começamos a recortar na aula? Eu tô mandando, eu tô. Pro, 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 pro. Oi, Ana Maria, pode falar. Ô, professora. Pois não. Eu fiz um negocinho aqui pra lembrar das partes aí que a gente tá estudando. E olha que legal que ficou que eu... Ó. Ah, você fez muito bom. Você criou um sólido aí. Legal, Ana. Muito bom. Aí, eu marquei de roxo as pontinhas que são as faces. As faces, a rosa é a aresta e a verde é a faces. Muito bom. Parabéns, é isso aí. Joia, muito boa iniciativa, Ana. Aí, eu fiz uma pirâmide também. Parabéns, Ana. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Oi, Isa, pode falar, amor. Oi, amor. Ô, Prô. Oi, amor. Eu tenho duas dúvidas. Pode falar. Tá, qual é? Primeiro, é que... Você não viu aqui no extremo sul? Saiba as lições. É. Você quer a gente fazer... Contem. Eu entreguei. É. Tem que fazer. Aí, eu vou colar e vou mandar pra vocês de novo. Tá bom. Contem. Contem aqui no extremo sul. Um. Tava um. Tá ótimo. Oi. Tá um grau. Eu me deixei muito. Você viu o São José? São José tava menos sete. São José foi menos sete. Peraí um pouquinho o som, meu amor. Só um minutinho. Peraí. Peraí. Tão dentro dos campos. Peraí. Gente, tem alguém que tá com o áudio aberto. Tá dando pra... Tá bom. Peraí. 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 Oi. Peraí um pouquinho só, Lu. Só um minutinho. Peraí. Eu tô tentando aqui localizar. Tá? A Rafa já desativou. Ok. Peraí. Vamos lá. Fala, Lu. Peraí. Aquele e-mail. Peraí. 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 Oi, Lu. Você vai criar... Pera um pouquinho só. Só um minutinho, Luísa. Fala, Luísa. É porque a minha tela não tá aparecendo aí pra mim. Aqui na escadinha. Não tá aparecendo. Ó, tá compartilhada a tela. A gente tem aqui, ó. Deixa eu ajudar, professora. Você achou aí? Viu, professora? Oi, fala, Ricardo. Tudo bom? Tudo. É que sumiu a cara dela aqui, das carinhas do lado. Por isso ela ficou preocupada. Mas a senhora tá vendo ela. Não, não, Luísa. O que é isso, pai? Você tá vendo ela. A preocupação... Tá aqui do meu ladinho. Pode deixar. A gente só não entendeu qual que é a lição de português que a senhora postou aí. Isso aí. Eu tava tentando te falar. Ó. A de português, agora, quando entra a aula, eu já vou explicar. São os anexos que nós recortamos na aula do dia 19, que são o jogo da memória das palavrinhas, que tem pares de palavras que nós vamos usar nessa próxima aula, tá bom, Ricardo? Ah, perfeito. Já tá aqui, tá aqui. Já tá aqui esse par. Tá, tá. Obrigado. Desculpa interromper. Imagina, Ricardo. A sua solicitação, eles já verificaram? Aquela aula que você não havia conseguido já está normalizada. É só você tentar entrar de novo, tá bom? Tá, perfeito. Muito obrigado. Acordada. Precisando é só chamar no chat, tá? Pronto. Pronto. Oi, peraí. Maitê, pode falar. Ô, tia, você foi duas vezes matemática pra casa? É, saiu duas vezes. A tia acabou colocando, entrou uma mensagem e ela já bloqueia a minha, por isso que eu coloquei, mas é a 191 e a 192, tá bom? Olá, turma. Vamos lá, então. Pronto. Eu tô continuando aqui. Pronto. Pera um pouquinho só. Oi, Isa. As lições, é pra mandar corrigida ou antes? Não, manda se você já tiver depois. O ideal é mandar antes e você realizar as correções. Mas se você não tinha conseguido acompanhar naquele momento, conforme nós já conversamos, aí você pega, acompanha a correção e depois mostra pra Pro que tá tudo feito, tá bom? Mas as de agora, procura mandar antes a correção, tá? Olha lá. A Pro vai colocar aqui pra vocês, então, vou compartilhar novamente a tela do ângulo pra que a gente possa ver o restante e nós estarmos finalizando aí a aula de matemática pra depois começar português, ok? Vamos lá, então. Outros tipos de poliedros que nós vamos ver agora. Nesse caso, nós temos os poliedros, nós continuamos na 189. Lembra do material dourado que a gente tem lá, os cubinhos das unidades? Esse daqui é como se eles fossem empilhados dessa forma, tá? Nós temos o empilhamento aí de cubos que vão dar origem, no caso, a essas formas que nós estamos vendo aqui. Então, eles também representam poliedros, pois são formadas apenas por faces planas e também possuem arestas e vértices, ok? Lá na outra página, olha que legal aqui os materiais que eles formaram usando material dourado. Quem está com material dourado aí em casa, quem está com material dourado na bolsa, pode reproduzir aí essas figuras no momento de fazer a contagem dos cubinhos, certo? Nós vamos também estar realizando aqui. Então, nós temos as imagens, ó, nós temos essas imagens aqui e nós vamos fazer também, assim como nós realizamos esta, nós vamos fazer também aí, ó, essa outra que nós vamos colocar aí, né, pra nós utilizarmos. Então, a Pro já buscou a imagem lá pra vocês, agora nós vamos ver aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui, tá? Todos estão acompanhando, estão conseguindo ver aí a telinha que a Pro colocou, certo? Tá vendo aí tudo, Luísa? Tá dando pra ver? Ok? Jóia! Muito bom! Então, olha lá. Aqui, olha, essa figura geométrica aqui não é, faz parte do exercício, viu? Ela veio colada junto, não sei o que essa figura dessa moça tá fazendo aqui. Vamos tirar ela de cena. Então, muito bem, aqui, ó, nós temos as imagens dessas formas geométricas que nós vamos agora estar fazendo aqui. A quantidade de cubinhos. Vamos lá, dois minutos fazendo, vamos ver quem acerta. Faz aí a contagem dos cubinhos e a Pro já vai colocar a resposta pra finalizar a aula. Vamos lá? Contando os cubos. Deixa eu ver quem tá contando aí. Dois minutos, hein? Vamos lá. Vamos ver quem consegue contar os cubos em dois minutos. Segura um, nós temos igual um murinho. Figura do poliedro dois, ali parece uma parede, sendo outra construída. Na figura três, nós temos uma letra A deitada, parece, né? E na figura quatro, ó, nós já fizemos uma atividade parecida, onde nós fizemos a situação problema. Ó, dica. Lembra dos cubinhos agrupados. Lembra que a gente já viu, ó, a gente fez a contagem na aula de matemática aí dos cubinhos. Conta aí, Enzo, vamos ver se você acerta quantos cubos tem em cada figura. Vamos lá. Acerta a contagem aí, hein? Treinando contagem. Vamos lá, Bem, Luizinho, Ju. Ó lá, Melissa, Laura, Ana Maria. Contagem. Ô, Pro. Oi? É setenta e três. Não, mas de cada imagem. Cada uma separada. Ah, tá. O um, o dois, o três e o quatro. Os poliedros e os quatro. Ah, dá. Ok? Tá. Ó lá, um minuto pra encerrar aí a contagem. Terminou, Melissa? Terminou? Vamos lá, Gustavo, Clarinha. Vamos lá, turma. Léo contando. Vamos lá. Contando aí, galera. 25 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Brenda. O primeiro é oito cubos. Calma, calma. Calma, calma. Vamos lá. Vinte. Vinte. O primeiro. Vamos lá. Peraí. Calma, que a leprinha tá dando um baile em mim. Vamos lá. Um, quanto que você achou? Oito. Oito. O dois. Vinte. O três. Vinte e seis. Vinte e seis. E o quatro. Dez. Vamos lá. Muito bem. Ó, vamos ver aí, então. A Brenda vai representar o time das meninas. Vamos ver aí. Lucas, você vai representar o time dos meninos, hein? Vamos lá. Contagem de poliedros. Vamos pôr de azul. Peraí, Lu. Temos dois minutos pra fazer esse jogo. Vamos lá. Um, quantos? Oito. Peraí, gato. Só um minuto que a letra sumiu aqui. Ela sumiu. Ela fugiu de mim. Peraí. Letrinha, letrinha. Vamos lá. O um, você achou oito? Aham. Aham. O dois. O trinta e três. O dois, trinta e três. Aham. O três, Lu. Vinte. Vinte. E o quatro? Dez. O quatro, dez. Muito bem. Ó, aqui você, o dois, você considerou esse de baixo? E o três aqui de cima, né? Aham. Muito bem. Vamos lá. Ó. Vamos na torcida aí, todo mundo. A Pro já vai corrigir aí, hein? Rafa, só um minuto. A Pro já fala com você, amor. Pera lá. Então, vamos lá. Número um. Olá. Número um. Oito. Número dois aqui embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Nessa placa verde nós temos vinte e cinco. Nós temos com mais cinco aqui embaixo, trinta. Mais três aqui. Então, nós temos aqui no dois, trinta e três. Certo? No sólido aí, no poliedro número três, ó. Nós temos aqui, dois, quatro, seis, sete, catorze, quinze, dezesseis, dezessete. Temos vinte, ok? E no número quatro, aí, no número quatro, os dois erraram. Porque, lembra, é o dobro. Eles estão apoiados um sobre o outro. Então, também é vinte. Então, muito bem. Jogo empatado. Parabéns, meninas.